Vale, Uno, Maré, o seu carro da linha Fiat está aqui, Vênice GPV. Agora, grande boiada esse final de semana, é semi-novo, certo? É semi-novo, com certeza. Pra você que tá assistindo Shop Tour, preste bastante atenção. Todos os nossos carros estão abaixo da tabela, bem abaixo. A gente vai mostrar alguns exemplos. E uma outra promoção que a Vênice vem pra arrebentar é 10%, preste atenção, pra carros a partir de 96, 10% pro dia 10 de dezembro. Não, você tá errado. Nós estamos, querido, no mês de junho. Como que você pode dar uma entrada pra dezembro? Tá certo isso? Não, certíssimo. Ai, que gostoso, gente. Então preste atenção. Carros acima de 96, 10% de entrada, sendo essa entrada somente pra dezembro. É pra vir fechar bom negócio, não perca tempo. Vamos direto aos preços? Isso, é uma Ranger XLT 97, completa, olha, repare bem, 18.590 reais. Pode trazer seu carro como parte de pagamento. Vem fazer bom negócio. Vamos direto pra essa Paraty CL 1.6. Isso, ela é 99, com ar-condicionado, 17.390 reais. Gente, essa condição de financiamento é porque eles estão com o pátio lotado. Só quem tem muito carro consegue fazer essa baixa de liquidação, certo? Esse Tempra, 8 válvulas. Isso, ele é um IE 95, completo, 10.990 reais. E atenção, tem mais um preço, Maré, HLX. Tá muito bonito esse veículo, 99. Isso, completasso, 27.490 reais. Agora tem muito mais. Você que é Uno, você que é Palio Weekend, você tem? Tem muita oferta pra você. Segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo, das 9h às 18h. Avenida Tancredo Neves, 1401, aqui Piranga, o telefone? É o 6969-3000. 6969-3000, o seu carro está aqui na VNC GPV.